Era a sal, era a sal Opa, acho que era os meninos Pega ele aqui Parou, perdeu Perdeu, perdeu Precisa demais ou? Que isso mano O pessoal ta chamando a G1 Eu não sabia quem é, como assim? Deu você Henrico Eu vou na janela Nossa Nossa Que riquita Ai que malta Que malta Que malta de sorte Cara vamos pular o disco Consegue cantar da música? Caramba, tá perfeita essa Meu irmão, a gente tem que achar gente rica Gente rica Gente rica Gente rica Gente rica a gente acha onde? Fala ai Meu irmão, se você pegar alguém a gente vai colocar onde? Ué A pessoa tem que estar com o carro pelo menos né? Se ela não tiver de carro a gente nem tá com essa Puta merda Nossa mano Gente rica Gente rica Vamos que é uma confusão legal Uma confusão braba Diferenciada Vambora claro Adora confusão A gente veio pra confusão né? Tem uma casa aqui velho Do lado da dragona Só fica gente aqui ó Tá aqui Tá rude ó Deixa eu te ajude Nossa espirro ficou fofo Ficou fofinho Ficou o que? Fofo Espirro ficou fofo? É velho? Meu irmão a gente é bandido Você tá de sacanagem porra Ficou fofinho ué Não 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 calma ai Nossa eu acho que quase soltou um catarro aqui Ia passar uma vergonha Imagina Imagina É só um É só um lambeio né? Que nojo mano Oh um caralho de moto Vai aqui É aqui ó É aqui o negócio Gostei gostei Perdeu irmão Dentro da moto porra Entra no carro Entra no carro porra Entra no carro Vai 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 Comunicação tá cortada Caralho Vambora 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 Se tentar fazer gracinha vai da merda hein Vai da merda e não abaixa a mão porra Virão tá aqui no banco? Sim mas o combo tá com o Draga Qual que é seu nome ai chefe? Cadê o Draga? Ricardo Ricardo Porra nome de talarico do caralho Pô talarico mano Cadê o Draga? E o teu? Qual é teu nome? Não não posso falar não Tô Tô Tá off? Tô off Como assim tu tá off? Off pro amor Tá off pro amor? É Ô quem tá faltando pegar combo ai? Eu 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 Tamo chegando com mais um porra Polícia viu aqui Esse tem cara de vizinho Esse tem cara de vizinho Tem cara de vizinho Não qualquer coisa Polícia tá aqui Polícia tá aqui Deixa aí Deixa aí E fala Vambora Vambora Pô tem polícia aqui na frente do central já Pera aí não troca aqui Uma coisa Só negociar Fala que é uma criação normal Tá ligado? Como é que os caras tão aqui do nada? Vira Eles me viram Me viram Mais armado? Na hora que eu desci os cara passou na hora mano Eles tão parados Eles viram mesmo então já tem muita viatura ai mano Fodeu véi Fodeu véi Ô Braga cadê você? Tem muita refém aqui já da minha porta aqui Ai mano Abaixa a mão aí irmão Mano eu tava com mais um aqui Mas ele tá armado Quer que eu largue aqui então? Não tá maluco Tu vai pegar a arma dele porra Mano dá pra cê vir pra cá e entrar rapidão Que não tem tanta polícia aqui mano Tá ligado? Aproveita agora e já entra Traga o que cê vem que tiver aí Boa Eu negocii a partir da agora Oi Pô o bagulhinho é já sequestrar esse policial Pô o panique cê é burro véi Vou fazer só uma perguntinha irmão Será que tá pra fazer esses policia mano? Irmão que que você tem aí? Que que cê tem aí véi? Tô dia 3 pô Passa passa Já pega Deixa eu pegar pô Passa passa Trabalha pra quem irmãozinho? Oi Trabalha pra quem? Trabalha pra ninguém não pô Seu difícil Trabalha pra quem? Cê trabalha assim? Quer que eu falo pra quem? Cê trabalha? Ai cadalho Pagona Trabalho não pô Trabalha não? Tu trabalha naquela mansão ali do lado então pô Ele trabalha certeza Taca a mochila dela aqui ó Pra galera de lá tá ligado? Aí ó Viu? Eu sou amigo pô Mas não trabalho pra eles Passa esse colete aí também Passa esse colete já também Vai 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 Amigão é o seguinte Tu não tem espaço aí não mano Eu tenho Joga aqui pra mim Não não Eu não tenho espaço Passa de novo Passa aí Seguinte irmãozinho A gente vai ter que te passar Porque a polícia já tá lá na porta do bagulho Ou ou Se tu falar que tem grana pra sair daqui Quarenta mil deixa você sair andando Quarenta mil? Quarenta mil Te mando isso quarenta mil Coloca aqui no meu bolso Ele tem grana fácil Ele tem grana fácil não Tem grana fácil Tem milzinho Quantos? Sessenta mil irmão Sessenta mil Já era Passa aí Não tenho pô Cinquenta mil então já era Vambora Quarenta pô Quarenta Cinquenta vai Cinquenta Eu não tenho pô Não tenho cinquenta Quarenta e cinco Quarenta e cinco Quarenta e dois Pai que pariu Eu tô negociando pela vida do cara Quarenta e quatro não se fala mais nisso irmão Quarenta e três Caralho que moleque filho da puta Tá bom quarenta e três Será que garante que tu não vai me matar? Não não vou te matar Se fosse pra te matar Era mais fácil eu já ter destorquido esse dinheiro Se eu ia te dar um tiro na cara Ai meu Deus Ai deu mesmo Pera Pera Nossa mano a mochila ficou presa na minha cabeça Não 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 Colma Pera 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 ta vendo a mochila na nossa cabeça Pera não pera Me dê um baita Por que Não tô fazendo os mesmos com os outros serpens aí É mentira Tô fazendo Não dá vai é a mochila Pega o dinheiro e joga porra Cê é burro Tá na minha cara Pera pera Eu não consigo. Você não começa de gracinha, meu irmão. Meu irmão, eu não consigo. A mochila tá na minha cara. Quê? Como essa mochila tá na sua cara, velho? Tá na minha cara, velho. Eu não consigo olhar. Eu só consigo olhar a minha mochila. Na... Meus bolsos. Vai de cabeça. Sobe. Sobe na minha frente agora. Abaixa a mão, porra. Abaixa a mão. É, gente. Eu não consigo fazer nada. Não, não é possível, mano. Não é possível. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Vamos. Vamos. Irmão, eu não consigo. Não tá dando. Não tá indo pra nada. Caralho, caralho, mano. Não tá indo. Não tá indo. Não tá indo nada. Você vai ter que morrer porque você não consegue fazer nada, então, pô. Irmão, não me mata, velho. Eu não vou te fazer nada. Você vai ter que morrer. Irmão, não me mata. Eu não tenho nada, velho. Eu não tenho nada porque você não tem dinheiro, porra. Eu não tenho que fazer mal nenhum, velho. Ah, você vai fazer culturalmente, pô. Eu não vou, velho. Eu não vou, velho. Eu não quero atrapalhar vocês, velho. Eu só quero ir embora, velho. Tem faca, tem faca. Pera, pera, pera aqui, ó. Vai, consegue? Não. Ah, mano. É. Não tem paga, não. Caralho, que porra. Ó, a gente aqui, a gente apagar ele não. Ele vai ter que correr pra lá, ó. Pro Norte, entendeu? Pro Norte? É, pro Norte. O lugar melhor. Todo não precisa me apagar, velho. Você não tem dinheiro, você não tem vida, entendeu? É, irmão. A gente tá querendo negociar sua vida. Sobe no carro e vai indo. Sobe no carro e vai indo. Vai passar ele? Vai passar ele? Senão ele vai lembrar, né? Você acha que ele vai lembrar? É, é. Calma, vamos pensar melhor, vamos pensar melhor. Alô? Mas a gente tá fora aí, Léo. Como é que faz? Não, só chega, pô. Se quiser rádio panca aí, só vai falar. Tá, fechou. Irmãozinho, você vai ter que ser morto, porque senão fodeu. Vai, vai, vai. É um menino. Você sabe, você escutou a rádio aí? Tudo bem? Não preciso morrer, velho. Eu não vou fazer nada, velho. Porra, você... Tô chegando pra entrar. Apaga, 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 porra. Pode chegar entrando no banco aí? Rapaziada? Pode chegar entrando no banco? Alô? 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 Rapaziada? Será que a cidade caiu, velho?